Sei lá Do jeito que você me beija Eu penso que é pra sempre Eu gostei de quem mente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por quê? Por quê? Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Se não for mais a treta minha boca nem beija Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Por que será que quem não presta faz amor melhor? Quando o coração é frio A cama é quente Por que será que o beijo vagabundo é bem melhor? Mas quero você porque eu gosto é de problemas Eu poderia tá de boa com os meus esquemas Mas quero você porque eu gosto é de problemas Se não for pra dar treta minha boca nem beija Se não for pra dar treta minha boca nem beija Se não for pra dar treta minha boca nem beija Se não for pra dar treta minha boca nem beija E se não for pra dar treta minha boca nem beija O momento é disso que eu preciso É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Muita pretensão, nós dois seu colchão Bagunça e seu maquino com seu olhar castanho É uma alucinação, se faz eu acho bom Até parece que eu tô vivendo um sonho É só Você vir aqui me acompanhar E quebrar esse gelo que tem dentro do seu coração Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Meu bem Só liga me chamando e me dizendo que essa noite tem Pra dançar colada Faz uma semana que eu não deito na minha cama Pra não lembrar da gente fazendo amor E nesses sete dias tem Nesses sete dias tem tudo que eu podia Tentando embriagar Tentando embriagar a minha dor Quem vê meus históricos pensa que eu tô bem Assim eles pudessem ler a minha mente Tô saindo, bebendo, beijando, lembrando da gente Quando digo que te esqueci E o fim foi a melhor saída Coração no meu peito grito é mentira É mentira, é mentira, é mentira É o BF apaixonado E faz uma semana que eu não deito na minha cama Pra não lembrar da gente fazendo amor E nesses sete dias E nesses sete dias bebi tudo que eu podia Tentando embriagar a minha dor Quem vê meus históricos pensa que eu tô bem Assim eles pudessem ler a minha mente Tô saindo, bebendo, beijando, lembrando da gente Quando digo que te esqueci E o fim foi a melhor saída Coração no meu peito grita é mentira É mentira, é mentira Que se eu te perdonei aí Eu tô curtindo a minha vida Saudade na hora revida é mentira É mentira, é mentira Olha o BF apaixonado Chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pra rua Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Eu chego em casa Saudade Entro no quarto Saudade Pego meu carro e saio pras ruas Saudade Como é que eu faço pra arrancar do peito a minha metade Esquecer seu beijo e me conformar com seu abandono É meu sonho É meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Meu sonho Esquecer seu beijo e não me acostumar com seu abandono Meu sonho Meu sonho Aceitar que essa boca que era minha Já tem outro dono É meu sonho Meu sonho Meu sonho Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto Pra te esquecer ainda não tô pronto Lá, 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 lá Já o nome está na voz Alguém me fez Vou desacreditar que existe amor No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Ou mesmo que prometa me amar Mesmo que prometa me cuidar A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô duvidando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Ou se aí existe amor Se for amor Você vai esperar O meu coração curar O meu coração curar Pra te amar Alguém me fez Desacreditar que existe amor No meu coração No meu coração pisou, pisou E é por isso que eu tô assim Sem enxergar O sentimento que cê tá sentindo Pra você é amor, pra mim é risco Eu não tô pronto pra me arriscar Mesmo que prometa me cuidar 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 A minha mente acha que só quer me usar Eu não tô dorredando de você Mas se for amor vai entender E se for pra dar certo o tempo vai dizer Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Se aí existe amor, se for amor Você vai esperar o meu coração curar Pra te amar Tamo junto e misturado, meu amigo Vídeo Fernandes Obrigado por participar, meu irmão Tamo junto, meu vaqueiro João Mônus Que Deus abençoe Chama no Fizinho Alguém me fez Alguém me fez Alguém me fez Alguém me fez Diz que eu não quero voltar contigo Não sabe o quanto eu estou perdido Valeu, por me lembrar que ainda sou todo seu Por me lembrar que ainda te amo E te deixar por engano, engano Quatro da manhã, a salva de batia P.R.A. E o meu eu embriagado, te aceitou desesperado Quatro da manhã, a salva de batia P.R.A. E o meu eu embriagado, te aceitou desesperado Quem diz que eu não quero voltar contigo Não sabe o quanto eu estou perdido Valeu, por me lembrar que ainda sou todo seu Por me lembrar que ainda te amo E te deixar por engano, engano Quatro da manhã, a salva de batia P.R.A. E o meu eu embriagado, te aceitou desesperado Quatro da manhã, a salva de batia P.R.A. E o meu eu embriagado, te aceitou desesperado E o meu eu embriagado, te aceitou desesperado Olha o piseiro do amor Escuta o que eu vou falar Dessa vez vai me escutar Como por esquecer do nosso juramento Você me iludiu demais Levou toda a minha paz Você me fez acabar o relacionamento E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de aiva, cheio de vontade Eu não sei como é que eu pude ter essa coragem De largar por aventura uma família, uma cidade O que eu fiz foi pecado E eu e muita gente saio machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma nevra, sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe E só você quem faz Que é gostoso demais Tá tocando o paredão no seu coração, viu? E hoje eu tô cheio de saudade Cheio de aiva, cheio de vontade E eu não sei como é que eu pude ter essa coragem De largar por aventura uma família, uma cidade O que eu fiz foi pecado Eu e muita gente saio machucado Se eu te conheço bem Sua nova vítima tá com você do lado Mais uma nevra, sua coleção de otários Que vai cair naquele golpe Que vai cair naquele golpe Que só você quem faz Que é gostoso demais Que vai cair naquele golpe Que vai cair naquele golpe Pegada de vaqueiro Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde, rodei as tardes Mas não sei se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Bora amassar, bora missão Meus companheiros Chama no piseiro Tamo junto e misturado Onde é que cê tá? Fala pra mim Se vai rolar que eu tô assim Sei que já é tarde, rodei a cidade Mas não sei se se esconder Responde essa mensagem Isso é maldade, quero ficar com você Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Quando lembrar da gente, opa Tirando a roupa E cê vai querer o meu beijo na boca Do nada cê me liga pra fazer aquelas coisas Sabe que o vaqueiro é quem te deixa louca Onde é que cê tá? Fala pra mim Que vai rolar que eu tô aqui É o VF apaixonado Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelude outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo Vai achando que é fácil Conviver com a dor Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelude outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar Cê vai chorar Vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que eu odeio Tirando sua roupa Mas em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvir o eu te amo por segundo Por segundo Isso é Vitor Fernandes Eu vou falar que não quero Se eu lhe acordei Sonhei você partindo E sem se despedir foi indo Olha, desculpa nunca ter falado Quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Deu pra se tocar Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Você é um bom gostoso Tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Você é um bom gostoso Tem que ser agora Amanhã pode ser outra história Foi me desculpa se eu lhe acordei Sonhei você E partindo E sem se despedir foi indo Olha, desculpa nunca ter falado O quanto você é tão linda Que pra sempre vai ser a mulher da minha vida Depois desse pesadelo Deu pra se tocar Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Você é um bom gostoso Tem que ser agora Olha, mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Você é um bom gostoso Tem que ser agora Mas tem que ser agora Pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso tem que ser agora Mas tem que ser agora pra beijar na boca Sentir o perfume do seu corpo Fazer amor gostoso tem que ser agora Amanhã pode ser outra história É diferente dos rivais Eu não tenho gata tudo aqui Ele só quer te tirar de tempo E não tá nem aí pro que tu tem no coração Baby eu não tô nada de brincar de sentimento Tu já sabe muito bem que eu tô na intenção Eu quero te levar pra beber um ano centro Vamos para a praia tomar caldo e litrão Vou te dar carinho, vou te pegar no talento Eu só preciso de um momento da sua atenção O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal E que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tonks, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele A expulsando ele logo do coração O tempo passou e eu me sinto igual Já faz muito tempo que eu não sou feliz Você me falou que tá vivendo mal Que nunca deixou de pensar em mim Tantos desencontros na cama com outros Pensando na gente que tonks, que loucos Larga tudo e vem Que a gente ainda pode ser feliz de novo Se você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele Vai expulsando ele logo do coração E você topa hoje e vira minha vaqueira Me apresenta pro seu pai e deixa de besteira Mete um bloco nele, dá um fora nele E vai expulsando ele logo do coração Na pegada de loqueira Dois meses, doeste case É uma satisfação cantar esse verso Até você falar que eu não tomo vergonha na cara Que eu gosto mesmo é de sofrer Por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha É excesso de amor Mas hoje eu não quero cama Eu só quero um favor Eu só quero um favor Sabendo que não sou feliz Sabendo que não sou feliz sozinho Que eu gosto mesmo é de sofrer Por suportar suas pisadas Por suportar suas pisadas Não é falta de vergonha Termina comigo Termina comigo Eu não tenho coragem de acabar contigo Termina comigo Mesmo sabendo que não sou feliz sozinho Demora não Tô quase desistindo Demora não Tô quase desistindo Eu já tentei de tudo pra tirar você de mim Uma vez da minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você Vou trocou na bebida Sem nota Sem nota E embriagado Desiludido O som no talo Ouvindo Tarsísio Quando bate a saudade Veio as mensagens E a porta dela Na minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Vontade Sem nota Mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana Na minha goela Eu já tentei de tudo pra tirar você de vez na minha vida Mas não dá E toda vez que eu lembro de você de vez na minha vida E toda vez que eu lembro de você de vez na minha vida Vejo as mensagens E a porta dela Na minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Vontade Vontade De ligar Mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana Na minha goela Quando bate a saudade Vejo as mensagens E a porta dela Na minha proteção de tela E tome cana Na minha goela Vontade De ligar Mas se eu bloquear de tudo na vida dela Só essa proteção de tela E tome cana Na minha goela Vai dar uma pegada, Edu, mani! Esquira! Esquira! Yes! 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 It's a What? Isso é João Gomes Eu ouvi de você dizer Que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo Pensando no que cê vai fazer Duvido você falar lá Que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar várias vezes sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Tapajós, produções Fora as caixas de sal Isso é João Gomes Duvido você dizer que consegue ficar uma semana sem me ver Sem deitar na minha cama e sem ouvir o meu prazer A vida é muito curta pra perder tempo pensando no que cê vai fazer Eu duvido você falar que quando eu não te chamo cê não pensa em me ligar Que quando eu tô distante cê não quer me visitar Eu não quero ser um cara chato, eu quero te dar liberdade Pra que tu possa voltar ao Brasil sabendo que pode ficar à vontade Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem me dar a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que eu te faço uma canção Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Amor, diz pra mim que tá tudo bem Que tá tudo bem Esquece teus problemas e vem Larga tudo e vem Larga tudo e vem Me dá a mão Estude, arena e music Boy, agnó No composto moral Bora lá, ateliê da voz Preferendo pegada de rock Vai, 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 vai Eu curro você dizer Isso é vício, irmãos Era uma sexta-feira Eu com umas na cabeça E na mente uma certeza Que eu ia terminar Por mensagem é covardia Vem pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente Eu não quero mais te amar Ai, ela desce perfumada Toda linda pra me acabar Ai, eu subo só pra gente conversar E era pra ser o ponto final Mas eu dei beijo Dei amasso, dei carinho Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo Deixo o pão, dei mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo Dei amasso, dei carinho Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo Deixo o pão, dei mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não dei tchau Era uma sexta-feira Eu com umas na cabeça E na mente uma certeza Que eu ia terminar Por mensagem é covardia Pedi pra ela descer na portaria Pra falar pessoalmente Eu não quero mais te amar Ai, ela desce perfumada Toda linda pra me acabar Aí eu subo só pra gente conversar E era pra ser o ponto final Mas eu dei beijo Dei amasso, dei carinho Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo Deixo o pão, dei mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo Dei amasso, dei carinho Só não dei tchau O ponto final Mas eu dei beijo Deixo o pão, dei mordidinho A gente dormiu de coxinha Só não dei tchau E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto